Alô pessoal de casa, hoje no quadro eu na TV, tô aqui na casa do meu amigo Gurizão Meu amigo Gurizão, pode abrir aqui Gurizão? Eita, abre pra nós aí Cheguei cedo aqui rapaz Ô vó, mas a senhora tá Ô vó, a senhora tá com frio A senhora A senhora é a mesma pessoa que eu mais amo também nesse mundo Ah é? O tal do Getúlio Biratão Getúlio, Tio Bira O que que fizeram com ele? É, Getúlio, não vi mais o Getúlio, gente boa Vocês não sabem não Tudo bom vó? Deixa eu mostrar a senhora lá pro pessoal de casa Essa aqui é a vó Maria, tá aqui no bairro Santa Cruz Uma pessoa muito especial pra nós E esse aqui é o meu amigo Gurizão Ê Gurizão Deixa eu falar uma coisa pra senhora E cadê o tigrão? O tigrão tá aqui ó Mas o tigrão tá cego? Tá cego de um olho Eu quero conhecer o quintal da senhora que tem um monte de horta bacana ali Vamos mostrar pro pessoal de casa? Não é muito bom não Vamos lá, vamos lá Chega aí pessoal de casa Meu amigo Gurizão Olha as plantinhas dela, rapaz Isso aqui é o que, vó? Como é que é o nome dessa plantinha aqui? Olha só que bacana Olha que tanto de planta bacana Isso era caprichosa O lotezinho tá todo limpinho Eita, nóis Pé de mamão Isso aqui é um pé de cacau? É Durante muito tempo o município de Linhares Eu creio que até hoje o município de Linhares é um dos maiores produtores de cacau do estado do Espírito Santo A vassoura de bruxa, ela deu um prejuízo muito grande aqui pro município Aliás, a vassoura de bruxa deu um prejuízo pro Brasil inteiro, né? Onde se produzia cacau Na Bahia, enfim Mas, inclusive, agora tem umas variedades assim que são resistentes à vassoura de bruxa Então, as coisas estão melhorando Tá melhorando Olha só que bacana Aquele negócio Isso aqui parece uma cebola Como é que é o nome disso aqui? É o capim Capim-cidreira Isso é bom pra chá, vó? É pra fazer chá É pra fazer chá, né? E aí Ah, rapaz Eu não sei se o pessoal de casa conhece O nome disso aqui é biribiri É biribiri, vó? É um delícito Isso Olha, rapaz O biribiri, gente Me deu água na boca aqui agora Mas é azedo Azedo Né, vó? Né, azedo? É, azedinho Me deu Quer ver? Vou experimentar aqui agora Até o que suco eu faço Até o que suco eu faço dele Mas me deu vontade de comer É muito azedo Muito azedo Faz suco dele, vó? Faço suco É bom Fica legal? Fica Fica azedinho Então, nós estamos aqui na casa da vó Maria Aqui no Santa Cruz Olha só As hortinhas dela Ela está tudo limpinho A senhora mantém tudo capinadinho Bonitinho, né, vó? Tem um presente Muito direitinho, né? Tem um presente que está o resto da minha vida Que eu nem derrubo ele Foi do Salvador Samuel Outro pé de cacau Olha o que o Salvador Samuel me deu Isso aí foi na época do prefeito Samuel Batista Cruz Foi no banheiro É um banheiro É um banheiro Um banheiro pré-emboldado A gente Inclusive a gente tinha uma ideia Logo quando eu me candidatei a vereador Eu sempre assim Andei muito no município de Linhares A gente andava visitando as pessoas Sempre andei muito visitando as pessoas E aí a gente via que muita gente não tinha banheiro E aí o meu sonho como vereador Era poder fazer um projeto de lei Que a prefeitura desse esses banheiros pré-emboldados Para ajudar as pessoas Tem uns banheiros super legais Que são pré-emboldados Com caixa d'água Com tudo Infelizmente não era constitucional Eu não consegui Mas Está aí a ideia Para os prefeitos da cidade Fazer uma pesquisa Saber quem tem banheiro Quem não tem Porque isso é saúde pública É importante Vó Eu queria que a senhora mandasse Um alô Para quem a senhora quisesse Para quem a senhora quer mandar alô Uma pessoa que fez muitas coisas por mim Aqui dentro de Linhares Foi o tal do Getúlio Biratã Tchubira Nossa ele fez muitas coisas Gente boa Cheguei aqui Era uma roça isso aqui Era uma roça Quando eu cheguei para aqui Ele vim de lá Ele achava até ruim comigo Vim com uns trenzinhos Trazendo para minha véia aqui Eu e minha véia moravam aqui Grande Tchubira Meu colega de trabalho Estou muito triste Eu mas minha colega ali A Maria de Pátio Nunca mais em Moenas Na televisão Vamos Atenção Quando o Getúlio Vim aqui em Linhares Vou falar para ele Fazer uma visita para a senhora Pessoal de casa Hoje no quadro Eu na TV A avó Maria Maria Gonçalves Maria do Carmo do Santo Não é Maria Gonçalves É Maria do Carmo Maria do Carmo Maria do Carmo Aqui no bairro Santa Cruz Batendo aquele papo Bem bacana E o meu amigo Gurizão Gente de primeira qualidade Marcando presença com a gente aqui Falou Gurizão Você quer mandar um alô para alguém Gurizão? Eu quero mandar um alô para o Goerino Zanon Especial Que mora no coração E para todos os bairros de Santa Cruz Renato Eu já queria aproveitar esse momento Por juiz da cidade de Linhares Ficar ciente que eu já reclamei Sobre os seios da minha mãe Que está grande demais Ele deu a sentença e tudo E o médico achou barato E não quis operar ela Simplesmente isso A sentença está aqui Do juiz Tem a sentença Pepino A sentença do juiz Antônio Oliveira Rosa Pepino E o estado e município de Liara Até agora Não atenderam? Nada É porque olha bem Olha o detalhe é o seguinte Decisão judicial A gente não questiona A gente cumpre né Tem que cumprir Atenção pessoal da Secretaria de Saúde Vamos atender aqui a vó Maria Maria Gonçalves é minha avó Lá do bairro Interlacos Agora que eu confundi o nome de vó aqui Deus que abençoe a senhora Você também Que eu amo muito você E eu vou procurar a Secretaria de Saúde Aqui do município Porque esse tipo de coisa pode acontecer não Isso é perigoso Não atender a justiça é complicado Obrigado vó Gurizão Obrigadão Vou chegar Pessoal de casa Eu na TV Na casa da Maria do Carmo Aqui no bairro Santa Cruz Obrigado 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 Obrigado